E aí vai começar o jogo do seco eu pensei que os botões ia falhar Esse é o primeiro teste, né? Esse é o primeiro teste, né? Tem raro ou tá certo? Tá certo E aí Uo, Sura de Rico A gente tá treinando isso aí, né? É, né Ele tá treinando Sura de Rico A gente tá treinando A gente tá treinando A gente tá treinando Ah! 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 Eu tenho um braço com ele. Ah! É um braço, sabe? Eu tenho um braço, né? Ah! Ah! Um braço com ele. Eu não vou fazer isso aqui. Tá lá pra cima, com bastante. Tá doido. Vamos ver, ficou só no tris. Quase que eu fui pro saco ainda. Ah, mano. Tô errando demais. Nossa, que surra. Que surra. Vai, vai, vai. Que surra. Ele paralisou no controle? Deu bug? Deu bug? Bug na PSN. Os fracos são os primeiros. Socorro fraco. Pô, tava vendo, velho, na internet os congresses jogadores que você tá maluco, mano. Os caras colocam de strike e... Os caras colocam de strike no pé, meu Deus do céu. O Joey... Tá com um e olho. Nossa, e olho faz um estrago de strike, velho. Chega a ser apelação, velho. Peraí. Tá nos lados. Nos lados? Oxe, então a gente tava jogando errado. Tava com os botões tudo errado. Eu não tava conseguindo jogar, não. Eu tava de saco cheio de tanto arrumar esse negócio. Ah, eu vou desenhar aqui no... No celular, na hora que... A gente vai ter que jogar aqui. Não, não vai. É... Só lá. A gente vai conseguir jogar aqui no... Pode... Esquilar e começar de novo. Só Esquilar e começar de novo. Só Esquilar e laus. É, vai ter que jogar o Esquilar e começar de novo. Não, não vai. Não vai. Não vai. Ok. Soco... Forte... 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 o 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